Música Lembra amor, foi aqui onde a gente se conheceu. Foram os melhores anos da nossa vida. Filha, quem entra no FV nunca mais esquece o que passou. Música 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 Mãe, toma cuidado com o FV. Com o cálculo, com a física. É você de Deus o rapaz. Música Música Ah, eu tenho certeza que eu vou detestar esse lugar Nossa, olha essas pessoas Tava tudo realmente tão chato Eu pensei até ir embora Até que Esse é o Mãozinha Também calouro de física É a pessoa mais normal que eu conheci na UFV Eu sou a veterana aqui da República E eu vou te apresentar o seu parque agora Essa é a Elis Ciclé E ela vai ser sua companheira de parque Oi Eu sou a Elis Ciclé Qual é o seu nome? Meu nome é Banda Mas pode me chamar de Bondi Ah, eu sou da arquitetura O que você faz? Isso aqui Entendi Esse aqui é o seu lado do parque Esse aqui é o meu Seja muito bem-vindo Aquele grupinho ali é o das patricinas Aquela saindo da mosca é atrás A abelha rainha das patricinas Esses aqui são os mestres Eles nunca levaram o palco É o que você faz Qual é o oro Esse aqui é o meu Esses aqui são os de humanos, mais conhecidos como os bichos deles. Agroboys, nunca vou entender esses caras. Pensando bem, acho que a UFV não vai ser tão ruim assim. Eu descobri algo que nos une. Car, cruz through the city and roam the streets. You better die when I show up.